Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é preparação de pele e nessa preparação eu trago pra vocês uma maquiagem, uma pele 100% mate mais especificamente para as meninas de pele oleosa esse vídeo é um vídeo bem especial porque foi pedido de algumas meninas vão usar produtos que deixam a pele bem mate, segura a maquiagem e dá boa cobertura comecei aplicando o Prime Instamate da Candice Berenice ele além de fechar os poros, ele dá um acabamento bem opaco ele de fato segura a maquiagem em seguida eu tô aplicando esse corretivo Yellow da Bruna Tavares é um corretivo bem seco e nesse tom, esse tom é ideal pra quem tem a olheira mais arruxada então eu tô testando ele, ele é bem pigmentado e seu acabamento é super seco em seguida eu venho com a base L4 da Ruby Rose é a base reformulada, a textura é bem encorpada e é uma base de cobertura de média pra alta seu acabamento também é mate, é bem sequinho mas como a sua consistência é mais encorpada pra quem tem pele oleosa, vale selar com pó pra que não transfira tanto, pra que não se perca essa base apesar dela ser muito boa em seguida eu venho com mais um produtinho mate corretivo da Tracta eu sou louca por esse corretivo porque a cobertura dele é muito boa é uma cobertura média, bem encorpada e fica bem opaco também fica bem sequinho o único probleminha é que ele acumula um pouco nas linhas mas nada que um pozinho não resolva olha como a cobertura dele fica bonita gente e com o corretivo hielo que já tinha camuflado acho que deixou 100% apagado agora eu venho com o pó translúcido da Bout é um pó bem leve, dá um acabamento bem natural e além de ajudar a segurar a oleosidade então eu acho que esse pó aqui é ótimo pra todos os tons de pele, todos os tipos de pele em seguida eu venho com o contorno usando a paletinha de contorno da Louis Ance que eu tô amando esse contorno mesmo que você deixe mais intenso como eu tô fazendo no vídeo, ele fica natural ele devolve aquele contorno natural do rosto eu simplesmente adoro essa paletinha então eu faço em todos aqueles pontos que a gente costuma contornar com um pincelzinho de blush e faço contorno também no nariz dou uma leve, né? ajeitadinha com o dedo e agora eu venho fazendo a minha sobrancelha que inclusive tá há muito tempo já sem fazer preciso urgentemente retocar minha micro mas enquanto isso a gente resolve com a paletinha de sombrancelha da Ruby Rose não sou muito boa, gente, na sombrancelha mas eu dou um jeitinho pra não ficar tão feio e vocês vejam o resultado antes e depois dá muita diferença venho com o meu blush B2 também da Ruby Rose um blush opaco eu acho lindo esse blush, gente eu adoro eu aplico várias vezes porque eu tento controlar já que ele é bem pigmentado venho com o iluminador mesmo que a gente esteja falando de uma maquiagem opaca eu acho que pede o iluminador, né? pra dar um vício, dar um glow bonito na pele e eu tô usando o da Belly Angel que eu adoro pra finalizar os lábios, eu não vou finalizar com batom pra dar uma certa naturalidade eu vou aplicar esse hidratante labial Cicaplast da La Roche meus lábios estão bem rachados precisando de hidratação e esse aqui é o que eu mais uso confesso que mesmo não tendo a pele oleosa eu estou amando usar todos esses produtos fazer essa preparação de pele e eu espero que vocês também tenham gostado principalmente as meninas que pediram que tem pele oleosa se vocês gostaram, não se esqueça clica aqui no gostei conta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam um grande beijo fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau, tchau